Tipo, o meu pai, ele sempre jogou muito bem futebol, por isso eu amo muito futebol, assim. Nossa, você joga muito bem. Você lembra que a gente jogou no negócio da Ná? Sim, mano, eu amo muito futebol. Véia, Luísa, era artilheira. Eu fui artilheira. Verdade. Caraca, velho. Tô entendendo. Nossa, eu não sei. Fazia cada gol, falava, gente, eu não sei nem o que que eu faço com a bola, socorro. E ela vinha, pá, 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 chutava. Sozinha ela jogou. Mas eu fiquei feliz que eu tava no time dela. É, brava, brava. Gente, ironda.